Amigos, do Portal JC24 Horas, no Dia Nacional do Trânsito, comemorado hoje, o Instituto Educacional Anjos do Saber promoveu uma palestra para os seus educantes, seus alunos, e essa palestra foi proferida pela equipe da SUTRAN, né? Está aqui o nosso amigo Carlos Eduardo, aqui o nosso amigo Zair Rodrigues, que é diretor de trânsito, o superintendente da SUTRAN Carlos Eduardo. A importância do aprendizado em relação às leis de trânsito desde as primeiras idades, qual a sua opinião? Bom dia, Temísticos, bom dia a todos os telespectadores do Portal JC24. A importância, ela é fundamental. Hoje, dia 25 de setembro, comemoramos o Dia Nacional do Trânsito. E desde 1997, com a promulgação do Código de Trânsito Brasileiro, essa data foi escolhida para que os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito pudessem trabalhar, ao longo dessa semana que antecede essa data, a Semana Nacional de Trânsito, as campanhas educativas. E como você diz, nos traz uma alegria muito grande quando o Instituto, as escolas, nos convidam para que nós possamos estar trazendo para as crianças aí alguns ensinamentos, alguns regramentos, que como em casa você tem, como na escola você tem, no trânsito também você tem regras que você precisa respeitar. O tema desse ano das campanhas de trânsito é nós somos o trânsito temísticos. E trazer desde criança a importância e o papel que cada um de nós temos nessa construção do trânsito é muito importante, porque nós vamos estar formando cidadãos, mas cidadãos que são conscientes e são respeitadores das regras de trânsito e assim nós podemos estar transformando e criando um trânsito melhor para todos nós. Quando eu digo todos nós, para todos nós mesmos, para mim, para a nossa família, para todos que têm seu carro, sua moto, que é pedestre ou que é ciclista temístico. A escola que quiser fazer, igual o Anjo do Saber, ou seja, proferir uma palestra com vocês, é muito burocrático para conseguir ou não? Não, na verdade, um simples telefonema, uma simples mensagem de WhatsApp já nos faz chegar até aqui. Porque a gente acredita nisso, D. Bishops, é a formação desde criança, desde os primeiros anos escolares. É trazer para a sala de aula o respeito, é trazer para a sala de aula o conhecimento nas placas de regulamentação daquilo que é proibido, daquilo que é permitido no trânsito. Quando você fala também de itens de segurança obrigatórios na questão da moto, que é o capacete, no carro, que é a cadeirinha ou o cinto de segurança, e aí você forma o cidadão ao longo dos anos que quando estiver apto a dirigir, que tiver a sua carteira, com certeza vai ser um cidadão que respeita as regras e o ordenamento do trânsito no nosso Brasil. A equipe do trânsito é composta por vários integrantes, é claro, e dentre eles o Isaías Rodrigues, que é o responsável, ele é o diretor de trânsito. Isaías, que avaliação você faz dessas mudanças recentes que o trânsito florente está passando? Olha, Tênis, como já foi falado anteriormente em outra oportunidade, que toda reação, toda ação, ela traz uma reação, claro e óbvio, mas assim, nós podemos avaliar como muito positiva. Uma que o nosso intuito, o intuito do engenheiro de trânsito, que vem aqui o doutor Fabiano, também é um ajudamento conosco, era realmente fazer com que o trânsito florese. Isso nós já estamos vendo acontecendo, mesmo ainda as pessoas estando aquém da situação, porque nós já tivemos terça e sexta-feira fazendo algumas informações, orientações, e entradas de ruas que foram mudadas, que eram mão dupla e agora estão sendo só mão única. A sinalização está por completo já na cidade. E com isso nós realmente já estamos fazendo esse trabalho de orientação. Não era nem necessário, porque desde o primeiro momento em que fixamos uma placa nas ruas e deixa a sinalização por completo assinalizada, não havia necessidade de estar orientando. Mas pelo bom senso, pela educação do trânsito, para que possam realmente as pessoas tirar aquele hábito que tinha anteriormente e que possam agora usar o hábito correto, corretamente, que é a prática de ir nas ruas que eram mão dupla e agora ser só mão única, com certeza nós estamos fazendo esse trabalho educativo, esse trabalho orientador. Mas com isso a gente pede às pessoas que possam agora, a partir de agora, andar pelas ruas que realmente são mão única e não possam vir na contramão, porque pode acontecer um acidente, pode acontecer algo parecido e que com certeza serão punidos, porque a partir do momento, volto a frisar, que é colocada a placa e está valendo a sinalização. Há uma interrogação, tem isso, e ouvir isso do Portal J.C., as pessoas dizem, ah, mas já está valendo uma pergunta que não para em meio às redes sociais, não para em meio à sociedade em Floriano, e sim, já está valendo. É preciso que as pessoas respeitem a sinalização, é preciso que as pessoas estejam atentas às placas, ao entrar em alguma rua, ele tenha a observância, observe direitinho, se aquela placa, se as placas estonais estão permitindo ele seguir em frente ou não, porque com certeza, fazendo assim, teremos um trânsito mais tranquilo. Mas gente, concluir, e em relação à iniciativa do Instituto Pé-Educacional hoje, de saber, desde a pouca idade das crianças, já passar ensinamento. Qual a sua opinião? Isso, para nós, ali em off, já parabenizamos a diretora, os professores, isso, para nós, realmente, é muito magnífico, é algo muito alegre, porque nós estamos vendo, temífico e ouvintes, que, realmente, isso estamos trazendo, vamos dizer, à tona para a cidade de Floriano, para a sociedade, multiplicadores de uma mensagem, de um trânsito melhor, de uma sinalização mais ampla na cidade de Floriano, e, com isso, só quem tem a ganhar é os floreanenses. Pode ter certeza que a dúvida, que hoje, está na mente de muitas pessoas, achando que está muito confuso com muitas coisas, mas pode ter certeza que amanhã ou depois, as pessoas vão agradecer, porque vão ver como vai ser a fluidez do trânsito na cidade de Floriano. Com certeza, volto a atrizar, só quem tem a ganhar é a sociedade de Floriano, e nós, que dirigimos, que pilotamos uma moto para a cidade de Floriano, daqui a pouco, as pessoas vão começar a agradecer, na maioria, onde já tem uma maioria muito grande, agradecendo por tudo que está sendo feito no trânsito da cidade de Floriano. Com certeza, nós estamos, realmente, alegres e felizes, porque estamos vendo a mudança muito positiva na cidade de Floriano. Muito obrigado, parabéns aos dois repos da iniciativa, e, é claro, parabéns também ao Instituto Educacional Anjo do Saber, por se preocupar com a educação das crianças em todos os sentidos. Com certeza, também, muito obrigado. Bom dia. Portal JC, 24 horas com você.